O Miguel me chamou pra essa parada da estreia aí, né, vai ter dia 6 aí, pra mim chega, aí eu falei, pô, não sei, ele falou, pô, é comédia, eu falei, pô, vamos ver essa parada aí, vamos ver essa parada aí, ele falou que vai ter um birisco tisco depois, pô, uma cervejinha depois, pô, com certeza.